A polícia continua à procura do homem suspeito de ter assassinado a vizinha a facadas lá no Cândido de São Francisco. Um crime bárbaro, aquilo que nós mostramos ontem. Tem a matéria aí? Joga na tela aí, vá. Maria Irabel Guedes, conhecida como Bebê da Modelo, tinha 51 anos. Ela foi assassinada a facadas às 7h40 da manhã desta terça-feira, quando levava a filha Jaísla, de 21 anos, ao trabalho. Esse vizinho disse que seguiu ela, se aproximou e disse que começou a discutir com ela, falando algumas coisas sobre acusações que não eram verdadeiras. E aí ela falou que para que ele fizesse essas acusações tem que ir na justiça, falou para aprovar. E aí ele já desceu com a faca em mão e já foi esfaqueando ela na frente da própria filha. O suspeito é este homem da foto, de prenome Cícero, conhecido como Cicinho Alagoano. Ele era vizinho de Maria Irabel. Ambos viviam no assentamento Modelo, em Canidé de São Francisco, onde ela tinha uma distribuidora de bebidas. De acordo com os relatos dos familiares, no momento do homicídio, ele teria acusado ela de ter batido na filha dele. A família contesta. A gente não sabe, né? E eu acho que se tinha, não era uma razão, porque para isso tem uma delegacia, tem a justiça, e se prestar uma queixa, não se justifica. Maria Irabel deixa marido, quatro filhos e amigos, que fez ao longo da vida. Ela era uma pessoa bastante conhecida. Os moradores, pessoas públicas de lá mesmo, frequentavam lá, ela tinha um comércio, e o comércio dela era bastante frequentado pelo pessoal lá da cidade. A polícia segue as buscas pelo suspeito. Qualquer informação pode ser dada ao Disque Denúncia 181. Aí eu espero que os moradores do assentamento me digam onde está esse elemento. Uma mulher bárbara não justifica, ele pode até explicar, mas não justifica o crime. O lugar do criminoso, onde é? Onde é o lugar do criminoso? Na cadeia, pô. Então precisamos prender esses elementos no Disque Denúncia 181, ou vou até a delegacia de candidatos. Sofrido, procuro o doutor, o dono neve do doutor Fábio e explico, o cara que está foragido está em tal lugar, pô. Acabou. Você não vai ser chamado como testemunha para nada. Vamos fazer justiça para quem morre, pô. Não é quem está vivo. Vamos trabalhar?